Agora tá na hora de abrir o cofre. Tô aqui. Tomando sua cerveja. Tomando... Que cerveja? Não pode, é água, menina. Tomando cachaça. Inclusive, ó, pra quem acertar o cofre de hoje, leva 240 reais mais essa caneca do Israel. Oxe! É doido, é? É, uai. Foi um... Presente. Foi um sacrifício pra conseguir uma caneca dessa, então tá apenhorado lá ainda, não é nem minha. Vamos que vamos, diretor! Vamos! Eu vou escolher hoje a pessoa que vai ganhar. Escolha com carinho. Robesci Santos. Final do telefone... 33,70. Bairro Nu. Onde todo mundo fica peladão. A senha... Que isso? Nu. O que é isso? O horário não permite. Fica pelado? As crianças na sala. Ah, Nu fica pelado. Não, vamos. Continua. 0523. É o Robesci? Robesci. Robesci valendo 240 reais e essa caneca aqui. Ah, guria. Não vale a caneca não. Olha lá, vale a caneca sim. Você vai dar a caneca. A sua. Que a sua. Zero o quê? 0523. Não sei também, esqueci. Vamos lá, Robesci. Zero. Ai. Cinco. Ai. Vinte. Ai. Três. Oi. Valendo uma caneca em 240 reais. Que caneca que é isso? Não. Bora, peste. Não é para fazer caneca, não. Não foi, Robesci. Não foi o Robesci. Perdeu a caneca em 240 reais. A segunda pessoa aqui, ó, passou. Lohane Garcia. Lohane. Final do telefone. 9172. Ela que mora no Jardim das Violetas. E a senha é 0304. Hum, pode ser, hein? Ah. Zero, ó. Vamos lá. Sem delongas. Babo e chamegueram. Zero. Ai. Três. Foi. Zero. Ui. Quatro. Jesus. E vamos. Oh, errou. De 240 reais que não abriu o cofre. Ai, meu Deus do céu. Quero só ver. Toma o seu quebrante. Não quero. Quer, sim. Passo pra frente. Escolhe mais um. Você quer. Mas escolhe direito, Israel. Para de... Olha, gente. Olha esse... Opa, não. Fabiana Souza. Gostei. Gostei da sua olhadinha que você colocou, tipo assim, um... Você colocou uma fé. Tá assistindo o programa literalmente. Tá? Qual que é o palpite dela? A dica é zero. Começa com zero. Aí a queridona me coloca 7891. Eu tô achando que ele... Ele olhou com uma carinha, tipo, de felicidade. Falei, pegou um palpite bom, né? Não. Não. Meu Deus. Oh, pai do céu. Vai, vou escolher outra pessoa. Fabiana, podia ser você. Vamos lá. Eu tô escolhendo. É todo ordo. Tá escolhendo. Meu Deus, escolhe logo. E vem que vem. E vai que vai. E tá escolhendo. Valendo a sua caneca, se você não escolhe. Para de oferecer as coisas. Você é da produção, não é minha? Então escolhe logo. Renata Antonine. Final do telefone, 6015. O bairro é o NU. 0324. 0324. Você tá preparado? Não, espera, gente. Espera. Espera, porque eu não tô preparada. Deixa a gente sortear a sua caneca junto. Mari Verda, cuida da sua vida. Tá, vai. 0324. É isso, é isso. Zero. Ai. Três. Ai. 20. Foi. 21. Quatro. 24. Jesus. Agora vai. Não dá, gente. Não dá. Quarta-feira, Maio despedindo. Aí vocês não querendo levar dinheiro. Não consegue, né? Não consegue? Não consegue. Não consegue. Ninguém acertou. Ninguém acertou, Faustão. Mas amanhã... Amanhã? Amanhã. 260 reais. 260 reais. 260 reais. Já aumentou, tá vendo? Ó, tá ficando bom. Tá ficando bom. Você pode sair, né? Na verdade, sair não. Você pode iniciar o mês de junho com 260 reais. Opa. Porque eu só tenho 10 reais. Isso que eu tenho pra durar é até o quinto dia útil. Você tem quanto? Você não tem? Imagina. Ai. Lá é quatro dígitos. Ah, entendi. É, já não... Zero, 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 zero. Um. Tá certo, então, meu amigo Israel Spring. Lá, gente, amanhã 260 reais no cofre. Oferecimento das lojas Mariano, onde você pode comprar tudo pra sua casa. Mariano. Pode também comprar o presente do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, da sua esposa. Enfim, tudo lá. Ó. Ó. Ó.